e aí meus amigos são 16 horas e 40 minutos dá tempo deu a limpa caramba rapidinho finalizar essa gravação aí eu vou voltar vou dormir aqui o senhor aí deixando aqui a BR-433 vamos entrando aqui pessoal na BR-174 42 quilômetros até pra caramba oi pessoal rio surumum quem vai lá pra vila do surumum onde eu passei agora a pouco ele vai lá pra vila do surumum vai lá pra bosta do passarão na rua do davidá quer dizer bosta do passarão não é da rr319 do passarão e aqui ó desse outro lado do rio ali era onde a antiga ponte de madeira naquele tempo década de 90 é isso aí meus amigos partiu pra caralho eu comecei ali com o seu arinho ele me autorizou a acampar na casa dele e aí 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 comunidade indique na boca da mata vou já parar aqui pra trocar a bateria da growpro só para ir descarregar e aí 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 bom pessoal já troquei a bateria da câmera e aí esquecendo de filmar a minha saída ali troquei logo a tempo a bateria estava 10% abre feio e trocar logo a só 17 horas e 10 minutos deixa eu me apressar um pouco mas eu quero chegar aí pra caramba de dia pra poder filmar a cidade aí se eu tiver que voltar à noite não tem problema não é só esse pouco quilômetro só o negócio é chegar lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Comunidade indígena do Sorokaiba. Vamos lá. 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 Rapaz, a moto morreu aqui Ai, caramba Ih, rapaz, essa foi uma boa ideia Deve ter orado pra caramba, não Mas já que eu tô aqui, bora lá Aí eu vou ter que pegar esse trecho à noite Pra acampar lá no Senhorinho, porque Depende do caso da imigração, né Tá acontecendo lá em Pacaraima Aí eu fui da acampar lá no Senhorinho Vamos ver se a gente consegue chegar no tempo Lá em Pacaraima Pra fazer filmagem Também se eu conseguir chegar ainda de dia Tirar foto da prefeitura de Pacaraima Tá valendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 Tchau Tchau, tchau Tem que estar aqui a estrada Ah tá, a curva pra cá é pra cá Valeu Chegamos em Pacaraima Já estou dentro do perímetro urbano de Pacaraima Olha que caramba É bom E aí E aí E aí E aí E aí Olha como é que está aí pessoal A entrada aí para Santa Helena É isso aí pessoal Estamos aqui Na fronteira Brasil-Venezuela E aí E aí E aí E aí E aí